A pista no deserto, como quiser, vai indo! Daviô Baru da Galeta, Tão Chambino! Good guys! Daviô, Rock State, Bill Backside Air. Uau! Instâncias saiu do céu, o entra! G1, Pari, L1, C$ 1,090, Bill Backside Air. Daviô, Budi, Nick Growl. G1, Metrua, Jack Boying. Alphie Girade, rotação Rádio, grato do Vic. Fechou a curva, Golichidais. Aleungi Rádio! Vem o Brasil! Vou salvar, hein? De novo, guys! Dois, um... Vem o Brasil! Vem o Brasil! Vem o Brasil!